Conhecido como a capital nacional da Pimenta Vermelha, o município de Turoçu tem sido protagonista no resgate e valorização de conhecimentos tradicionais no campo das plantas bioativas, onde a extensão rural, juntamente com agricultores familiares e quilombolas, tem promovido a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Entenda como a pesquisa e o trabalho nas comunidades tem produzido conhecimento científico e políticas públicas, tanto a nível municipal quanto nacional. Turoçu é um município brasileiro localizado na metade sul do Rio Grande do Sul, conta atualmente com uma população de 3.522 habitantes, sendo que cerca de 58% destes vivem na zona rural. Historicamente, o município de Turoçu tem uma cultura de valorização do cultivo de plantas bioativas. Isso se dá pelo cultivo da pimenta aqui no município, que confere a ele o título de Capital Nacional da Pimenta Vermelha. Desde 1998, data de criação do escritório no município, nós trabalhamos esse tema, tendo em vista que é um tema de bastante relevância e com um leque amplo para o seu desenvolvimento. É preciso salientar que esse trabalho só é possível porque ele está centrado e o seu ponto forte é o protagonismo dos agricultores familiares aqui do município, entre eles os quilombolas. A assistência técnica continuada, que é articulada e fomentada pelas técnicas aqui do escritório, é feita a várias mãos, sem distinção de área de trabalho. É um processo que visa a sustentabilidade como um todo, ambiental, social e econômica. Em 2019, visando a continuidade desse trabalho com plantas bioativas, o foco foi a criação e o registro da primeira OCS no município de Turoçu, que congrega todos esses agricultores familiares e quilombolas que participam desse projeto com plantas bioativas. Esse processo veio não só para qualificar a produção da matéria-prima, mas para trazer confiabilidade ao processo. Com o evento da pandemia, o principal desafio da assistência técnica foi fazer esse trabalho continuado e manter o interesse dos agricultores e o entusiasmo pelo tema. Com a retomada do trabalho presencial, além de manter as atividades e os avanços que já estavam instalados, o enfoque tem sido fazer a sensibilização dos usuários através de oficinas de experimentação e também trabalhar forte com o resgate e a identificação das plantas bioativas, principalmente dos povos tradicionais que aqui estão instalados no município. Então, este ano, na retomada dos grupos pós-pandemia, nós também focamos no trabalho com as plantas bioativas na perspectiva do autocuidado. Especialmente junto à comunidade quilombola e à OCS, esse trabalho também de resgate e valorização do conhecimento tradicional, fazendo a troca do conhecimento, resgatando e também agregando com o conhecimento científico, a partir das pesquisas e das próprias parcerias que nós temos no trabalho aqui no município. A comunidade quilombola Mutuca, localizada na zona rural de Iturusul, recebeu a certidão da Fundação Cultural Palmares em 2009. Possui em torno de 30 famílias que desenvolvem atividades de prestação e serviços e produção agrícola diversificada. Estão em vias de formalizar uma associação, Além do grupo de famílias que se reúnem, foi criado um grupo de mulheres quilombolas, que recentemente começaram a confeccionar e comercializar tapetes de retalhos. Algumas famílias integram a OCS Orgânico Evida. E o Sr. Paulo Alves é o coordenador da comunidade e da Feira da Agricultura Familiar do município. Olha, eu estou com 69 anos. Me criei praticamente com chá, com ervas, com a falecida da minha avó e a falecida mãe, que trabalhavam muito com esses chás, tanto para gripe, para dor, garganta, dor de cabeça e outras doenças também. E faziam parte dos chás que nós tínhamos sempre. E a gente mantém essa tradição. A gente tem uma dor de barriga ou uma dor de cabeça, vai ali na horta, busca um remédio, que a gente já sabe que aquilo é bom. Então é aí que a gente foi criando e conseguimos manter essa tradição até agora. Ela fazia esses, como o Paulo falou, de benzer. Então ela acordava de manhã das nove às sete da noite, tinha gente, né? Sempre tinha gente na volta da casa. E aí ela não tinha tempo para outras coisas. Então a gente ia para lá mexer com o chá, que ela botava o chá para secar na rua, e a gente ia lá para destalar o chá, picar o chá para ela, né? E a gente via aquilo ali que ela fazia, né? Então ela dizia, ah, meu filho, vai lá buscar, tira o chá que está lá no sol, traz para a sombra, ou leva para o sol, né? Ah, me pica esse chá aqui que o fulano vai vir buscar amanhã. Então a gente estava sempre com aquele contato ali com o chá. Aí depois quando o avô faleceu, aí ficou a mãe, porque a mãe também fazia essas questões de chá, benzeduras, simpatias e tudo mais, né? Então o pessoal sempre procurava, né? E aquelas pessoas tinham no passado, assim, de essa espiritualidade, uma coisa maior, assim, que as pessoas procuravam, porque, claro, que não tinha alternativa, né? Tinha que se submeter aquilo ali, né? Então, esse conhecimento tradicional é a partir dele que hoje nós temos uma política pública, né? A política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS, das práticas integrativas e complementares, porque foi a partir dessa trajetória das comunidades e dos trabalhos comunitários com as plantas bioativas que foi se construindo essa política, tanto a nível do Estado, quanto a nível nacional. E o nosso grande desafio hoje é também manter a valorização desse conhecimento tradicional, mas dando esse passo na articulação com a implementação da política pública. Aqui no município, esse também é um desafio, já temos lei, temos experiências, como vocês viram, mas ainda temos uma longa caminhada a ser construída, porque também nós temos que trabalhar com essa cultura do medicamento, que ela não está somente entre os profissionais da saúde, mas também ela foi incutida como o único caminho para se obter a saúde. E aí 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 E aí